Fala galera, aqui quem fala é o Gabriel e o negócio é o seguinte, trazendo mais um pós-jogo aqui para o canal, desta vez Cruzeirão, Cabuloso e Caldense pelo Campeonato Mineiro de 2022, quarta rodada do campeonato, mas antes de começar mais esse pós-jogo aqui, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e deixa o seu like para fortalecer o canal. O Cruzeirão acabou de vencer a Caldense lá no Ronaldão de virada por 2x1 galera, Cruzeiro que fez o seu segundo gol ali aos 52 minutos do segundo tempo com o Edu, o Cruzeiro que mais uma vez inicia a partida com a escalação diferente, o Paulo Pensolano vem fazendo esse rodízio ali para conhecer todos os jogadores, acredito eu que já praticamente 100%, já conhece o elenco ali, hoje iniciou muito mal a partida, não conseguia criar o primeiro tempo muito mal, Gabriel Dias que estava ali na direita hoje, recebeu 3 bolas, 3 bolas ali nas costas dele e uma hora passou por ele, passou pelo Mike, o jogador finalizou ali, bateu na perna do Michael na verdade, bateu na perna do Michael, tirou do Rafael ali, a bola entrou lá no candil na lateral da rede, veio do lado direito, do lado do Gabriel Dias que iniciou a partida muito mal, tanto é que no intervalo ele saiu, saiu o Gabriel Dias para a entrada do Giovanni Jesus, que entrou bem, soube controlar ali do lado direito do Cruzeiro, mas o lado esquerdo depois das modificações do Paulo, foi o lado que o Cruzeiro hoje fez uma partida espetacular ali pelo lado esquerdo, no segundo tempo, Rafael Santos que entrou no lugar do Marco Antônio, e o Bidu que tinha iniciado a partida, foi titular hoje, foi mais ofensivo, ou seja, o Cruzeiro fez uma dobra ali de Rafael Santos e o Bidu mais na frente, e o Bidu sofre, o Rafael Santos assim que ele entra, ele já dá um lançamento para o Pedro Castro na cara do gol e chutou por cima, depois o Bidu que estava mais ofensivo ali do lado esquerdo, ele sofre a falta que o Giovanni faz o gol do Cruzeiro e empata a partida, as substituições hoje foram, surtiram efeito, diferentemente da última partida contra o América, mas eram duas circunstâncias ali totalmente diferentes, e também teve a entrada do Edu no lugar do Thiago, o Edu que fez o segundo gol do Cruzeiro aí, assistência do Maicon nos 52 minutos ali do segundo tempo, o Cruzeiro bate o escanteio, o Maicon escora ali para o Edu, já dentro da pequena área, ele vira e mete uma cacetada, e faz 2x1, Cruzeirão cabuloso, Matheus Silva, que tomou um cartão amarelo logo no início da partida, foi substituído ali também, eu acho mais por precaução ali de tomar mais um amarelo e ser expulso, entrou o Eduardo Broque ainda no primeiro tempo no lugar dele, Daniel Júnior, não conhecia, vou ser sincero aqui, não conhecia, entrou no lugar do Bidu, acredito que pelo cansaço ali o Bidu saiu para a entrada do Daniel Júnior, que entrou bem ali do lado esquerdo também, que era onde o Bidu estava jogando, meteu uma caneta no jogador adversário, partiu para cima, um jogador atrivido, um jogador atrivido, mas vamos aguardar aí para mais partidas dele aí, primeira vez que eu vejo ele jogando, mas mostrou o seu cartão de visita ali, gostei muito, partiu para cima, e foi isso galera, o Cruzeiro que entrou com a escalação diferente, como eu falei aqui no início do vídeo, o Gabriel Dias foi muito mal na partida hoje, Matheus Silva que tomou o cartão amarelo logo no início da partida, foi substituído, entrou o Eduardo Broque que segurou a barra ali, também o Giovanni Jesus que entrou no lugar do Gabriel Dias, melhorou, o setor ali do lado direito ficou melhor com o Gabriel Jesus, o Gabriel Dias no início da partida ali estava muito mal, bola nas costas dele ali toda hora, o Maicon muito bem na partida hoje, foi capitão e deu assistência ali para o segundo gol do Cruzeiro, a virada, Bidu já falei aqui, quando o Paulo Pessolano fez aquela dobra ali com o Rafael Santos, e o Bidu, meu Deus, acho que essa aí pode ser o lado esquerdo do Cruzeiro ali, e se manter essa mesma pegada, Rafael Santos, mais uma vez, Rafael Santos é o dono da lateral esquerda ali em quatro rodadas, Rafael Santos é o dono, é o dono da lateral esquerda, mais uma vez, entrou, parte para cima, os lançamentos dele ali, apesar que ele erra alguns, mas quando ele acerta é preciso, o Adriano, teve a estreia do Pedro Castro, uma nota cinco ali para ele, teve uma chance clara de gol, poderia ter sido melhor, o Adriano muito regular, também ali hoje, uma nota cinco para ele, teve o João Paulo também, vamos dar a nota cinco aí para ele, uma troca de passe, sofreu muitas faltas ali, mas foi mediano, nota cinco, o Giovani também, meus amigos, que fez o gol de empate ali de falta, ele chutou aquela bola com maldade, com maldade, querendo um toque ali, na entrada da grande área ali, ou da pequena área, não lembro direito, mas em direção ao gol, foi o chute dele, chutou direto para o gol, esperando o toque ali de um jogador adversário, talvez, ou de um próprio jogador do Cruzeiro, chegar chutando, mas foi direto, foi lá no cantinho, quando o goleirão ficou esperando o jogador, atacar a bola, já estava lá dentro, meus amigos, o Giovani foi expulso no final, o Giovani entrou na treta dos caras ali, tomou o cartão vermelho, e o Thiago, o primeiro tempo do Cruzeiro foi muito mal, e o Edu entrou ali, no lugar dele no segundo tempo, e fez o gol da vitória, da virada para o Cruzeirão Cabuloso, é isso aí galera, estou olhando aqui, porque tem algumas anotações aqui, uma colinha, porque é muita informação, é isso aí, próximo jogo do Cruzeiro, o Cruzeiro que agora é o líder, o líder do campeonato, é óbvio que a rodada está apenas começando, o próximo jogo do Cruzeiro, será quarta-feira, às 19h30, contra o Democrata, de Governador Valadares, é isso aí galera, tamo junto, até a próxima.